Você precisa ter muito cuidado quando você nomeia uma testemunha para ser ouvida no plenário do júri. Na verdade, você tem que ter cuidado para nomear uma testemunha a ser ouvida em qualquer momento. O ideal é que você saiba exatamente o que aquela testemunha vai dizer. E isso não significa que você vai dizer para ela mentir, e sim que você vai conversar com ela antes para você saber dela o que ela tem a dizer antes de colocá-la como testemunha no seu processo. Mas quando se fala do plenário do júri, isso é ainda mais importante. Porque lá no processo, na audiência de instrução, que às vezes é gravada, pode até ser transmitida no plenário do júri, você consegue movimentar as coisas. Depois você consegue usar só a parte que te interessa. Nem sempre o promotor vai usar aquela parte que foi muito ruim para você. Agora, quando você está no plenário, você tem que saber exatamente o que vai ser respondido em cada pergunta. Você tem que saber cada pergunta que vai ser feita por cada parte. Porque se aquela testemunha disser alguma coisa que interpretativamente for ruim para o seu cliente, não tem mais volta. O jurado já ouviram.